Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema pogura Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema pogura Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema pogura Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema pogura Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema pogura Abanduade, a gaiba grita Abanduade, a gaiba grita E toplema pogura, e toplema Amém. 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 Amém.